As 15 contratações mais caras da história do Real Madrid, primeira parte. Primeiro, Eden Hazard 115 milhões de euros, 2019 e 2020. Segundo, Geret Bale 101 milhões de euros, 2013 e 2014. Terceiro, Cristiano Ronaldo 94 milhões de euros, 2009 e 2010. Quartos Medins e Dani 77,5 milhões de euros, 2001 e 2002. Quinto, James Rodrigues 75 milhões de euros, 2014 e 2015. Sexto, Kaká 67 milhões de euros, 2009 e 2010. Sétimo, Luka Jovic 63 milhões de euros, 2019 e 2020. Oitavo, Luiz Figo 60 milhões de euros, 2000 e 2001. Nono, Éder Militão 50 milhões de euros, 2019 e 2020.